A apresentação foi organizada pela administração municipal e o comando da Polícia Civil. Os três delegados foram graduados na última turma que formou 400 novos policiais civis no último dia 23. Júlio Ferreira Pires, Anderson Andrei Grosso e José Pacheco assumem os trabalhos na 19ª subdivisão policial. A gente contava efetivamente Francisco Beltrão com dois delegados. Eu respondia pela 19ª subdivisão e a doutora Emanuele Bajo respondia pela Delegacia da Mulher. Então só nesse momento foram apresentados três delegados para atuarem junto à 19ª como delegado operacional, delegado adjunto, delegado plantonista. Então certamente a responsabilidade com a população aumenta e a gente pretende que com muito esmero a gente consiga dar números cada vez mais satisfatórios para a segurança pública. De acordo com o delegado-chefe da 19ª, o Sudoeste irá receber ao todo 48 novos policiais civis. Ainda durante a apresentação, o delegado-chefe aqui da 19ª subdivisão policial de Francisco Beltrão anunciou que nos próximos dias a delegacia de Beltrão e também a delegacia da mulher também receberão novos profissionais. A gente também não vive só de delegados, só de autoridades. A gente precisa também da base, a gente precisa de investigadores, precisa de escribantes. Falando especificamente de Francisco Beltrão, nós teremos o acréscimo de cinco investigadores e um escrivão. Um escrivão e um investigador para DM, quatro para 19ª. A região ao todo vão receber 14 novos investigadores saindo da escola e além disso, a região, quando eu falo da de Francisco Beltrão, das nove comarcas, e além disso, dois pediram remoção para cá. Então também virá uma investigadora que estava em Pato Branco e um investigador que estava em Palmas. Então a região abrangida pela 19ª subdivisão, que corresponde a 26 municípios, terá um acréscimo efetivo de 16 investigadores. A região abrangida pela 19ª.